Ora, meus amigos, então a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Direto aqui do vosso amigo Lajinha. Hoje estamos num sítio muito especial, estamos na Sociedade Recreativa e Dramática Evorense, aqui em Évora, uma sociedade histórica com muitos sócios e com muitos anos de idade, com muita história. Hoje sou um músico convidado aqui, vou animar aqui a noite ao pessoal e agora vocês vão-me fazer companhia. Comecem já a partilhar, deixem os vossos gostos aqui no YouTube, também no Facebook e no Instagram, através de Lajinha Oficial. Vamos ao balho! Ora então, meus amigos, agora chegou a hora em que vamos dedicar uma música a todos os nossos imigrantes. E vocês vão cantar comigo, pode ser? Os nossos imigrantes tiveram que deixar a nossa terra para ir para longe, ganhar a sua vida e representar também Portugal. Portugal está muito bem visto em qualquer parte do mundo, com os nossos trabalhadores, com os nossos portugueses. Por isso, eles deram a asa, como se fossem uns passarinhos, não é verdade? E sempre que podem, vêm até o nosso país e nós agora também vamos dedicar uma música para eles, que estão tão longe, tão longe. E vocês agora vão mostrar, pode ser? Eu só tenho que dizer assim, canta, canta, passarinho. Pode ser? É fácil, é fácil. Todo mundo! É fácil, é fácil, é fácil. É fácil, 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 é fácil. Em qualquer lugar do mundo, o recado bem profundo, temos lá um português, Que não lhe sai da igreja Se não agir na sua aldeia E há tanto tempo não lhe Na Suíça, na Alanga Na América, na Valada Na França e no Canadá Português de insubração Orgulho de uma nação E não esqueces que deixo lá Agora é que pode ser bom está, pode ser Canta, canta, peçadinho Vai cantar a droga imigrante Quando deixaste o ninho Deixou ele em seu cartinho E hoje chora distante Canta, canta, peçadinho Leva-lhe uma alegria Desde que se foi embora Quando está sozinho e chora Pensando em volta ao dia Eu quero avisar um mundo Canta, canta Canta, canta, peçadinho 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 Leva-lhe uma alegria Leva-lhe uma alegria Diz de que se foi embora Quando está sozinho e chora Pensando em volta ao dia Canta, canta, peçadinho 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 Imigreia-se, mensageiro Tu estás no estrangeiro Sabes que a vida é dura A falta do teu país Não consegue ser feliz A saudade não tem cura Quando cheio este agosto Com um fluido meu rosto Com o vento do lado da estrada Vem ao longe Portugal Com alegria sem que vá Embraçar a terra amada Agora quero ouvir, vem, vem Canta, canta Isso Vem cantar para o migrante Quando deixaste o menino Deixou ele em seu cantinho E hoje choras tanto Só mais uma vez para acabar Vamos lá Canta, canta Isso Bebe-lhe uma alegria Desde que se foi embora Quando estás sozinho e chora Pensando em volta ao dia Canta, canta passarinho Bom, as palminhas são para vocês Que me ajudaram a cantar esta música lindamente Mas parecíamos um couro já aqui ensaiado Já há muitos anos Com amor Beijinhos e abraços para todos os migrantes que estão aí a ver Por acaso vi aí uma menina do Luxemburgo Que estávamos a meter comigo Beijinho grande para ela Tchau 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 Ninguém está a ouvir isto, não é? Vocês já conhecem esta música, não conhecem? Vamos lá recordar esta música, é bem disposta, é para brincarmos, não é para ofender ninguém, é para estarmos aqui a passar um bom momento. Esta diz assim, fofoqueira, pronto. Vamos lá ver se não sei se há aqui alguma, se calhar não há, se calhar não há. Vamos lá brincar aqui um bocadinho com esta música, vá lá. A fofoque foi tanta que eu já me enganei e nem concedi. Vamos lá. Vamos lá. Você é uma cobra, daquelas de nozes. Vem cá, gente, foqueira, você faz nossa forma, sua língua bolina, que é pior que um pregão. Você não tem a hora dos outros, só causa confusão. E fofoqueira, deixa a vida dos outros e cuida tua. Oh, fofoqueira, deixa a vida dos outros e cuida tua. Oh, foqueira. Oh, foqueira. Oh, foqueira. Oh, foqueira. O antigo ditado, você pode aprender. Olha mais para o seu lado Deixe a gente viver Hoje não falo que é dia Você vai apanhar Esse tomas vergonha Para de foco ao mar Foco, foqueira Foco, foqueira Deixa a vida dos outros E cuida da tua Foco, foqueira Foco, foqueira Foco, foqueira Deixa a vida dos outros E cuida da tua Foco, foqueira Vá lá! Puxa! O antigo ditado Você vai aprender Olha mais para o seu lado Deixa a gente viver Mas não qualquer dia Você vai apanhar Esse tomas vergonha Para de foco ao mar E foco, foqueira Foco, foqueira Deixa a vida dos outros E cuida da tua Foco, foqueira Foco, foqueira Foco, foqueira Deixa a vida dos outros E cuida da tua Foco, foqueira Foco, foqueira Foco, foqueira Foco, foqueira Foco, foqueira E agora dançar É verdade Hoje aqui Houve alguém que fez alguma promessa Para estar a noite inteira de pé E é então Já que estão de pé Vão todos dançar Não é verdade? É ou não é? Dançar todas Do princípio é o fim Vamos lá Vamos lá Dançar esta musiquinha Vamos viajar até Setúbal Pode ser? Vai lá Vamos lá aí Vamos lá Música Meu Deus, de onde está Jesus? Filho de Maria, o Rei e o Salvador E o Rei me enterrou Meu Deus, Senhor, me conduz Leva-me à montanha Lá perto do céu Onde está Jesus? Sobre a montanha Falei com Jesus E tive na mão No ar de luz E lá na montanha Viva e já na cruz E no coração Falei com Jesus Música 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 Eu quero encontrar Todo o Teu amor Meu Deus, Senhor, me conduz Música Leva-me à montanha Música Lá perto do céu Onde está Jesus? Música 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 Falei com Jesus Falei com Jesus Falaste com Jesus Música E tive na mão O quê? Um raio de luz E lá na montanha Fui beijar a cruz Hoje te beijar a cruz E num oração Vem a lei com Jesus Vem a lei com Jesus Sou e a montanha Falei com Jesus E tive na mão Fui beijar a cruz E lá na montanha Me beijar a cruz E num oração Falei com Jesus Falei com Jesus Falei com Jesus Falei com Jesus Olá! Até escuta lá Vocês vão apanhar o autocar quando ele já vai em andamento? Sim, começar logo a dançar, não é? No fim! Esta está boa! Tá bom, tá bom. Até agora vou fazer outra pergunta. Quem é que é o mais malandro aqui da festa? Diga lá. O mais malandro? O mais malandro é aquele que já teve mulheres de várias cores, de várias idades e muitos amores, com umas até, certo ponto que fiquei, com outras apenas a pouco que me dei. É esse aí, sabem qual é? Então vamos lá, vamos lá. Bora. Bora. Tudo certo. Já tive mulheres em todas as cores, em várias idades e muitos amores. Umas a pé, certo ponto que fiquei, com outras apenas o povo e dei. Já tive mulheres do Piva Lemira, do Piva Ganhada, do Pivo Vivida. Casada, carente, solteiro e feliz. Já tive mulheres em todas as cores, em todas as cores, em todas as cores, em todas as cores. Não sei, mas tudo bem. Já tive mulheres em todas as cores, em todas as cores. Se você, com todas as cores, em todas as cores, em todas as cores. Será que é verdade? Música Chá de mulher e todas as cores Várias idades e muitos sabores Formas até cedo como pequena Outras apenas um pouco me dê Chá de mulher e do tipo aprendida Do tipo a cagada, do tipo a cagada Casada, carinha e solteiro infeliz Já giram-se elas e até merendim Mulheres cabezas, desequilizadas Mulheres confusas, ninguém me faz Mas nenhuma delas fez-me feliz Com você me faz Vem cá lá Procurei E todas as mulheres Já querem cidade Mas eu não me comprei E queira a saudade Foi começando bem a ser o teu ouvir Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é minha Você é verdade É tudo que eu li Eu sonhei pra mim Eu sou o teu ouvir Eu sou o seu ouvir Mulheres, cabezas, desequilibradas Mulheres, confusas, cheguei no país Mas me lamentas, me fez tão feliz Como você me faz Procurei em todas as mulheres A felicidade, mas eu não tenho que ver Fiquei na saudade Vai começando bem, mas chovei no fim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que eu vi Eu sonhei pra mim É tudo que eu vi Eu sonhei pra mim Você é o sol da minha vida A minha vontade Você não é mentira Você é verdade É tudo que eu vi Eu sonhei pra mim Mulheres, mulheres As mulheres são os seres mais bonitos que existem à face da terra Uma salve, palmas para as mulheres Passa o barulho Dizem que a carta da lojinha está alta A gente baixa um todinho Uma salve, palmas para as mulheres Passa o barulho Uma salve, palmas para as mulheres Passa o barulho Mas isto é tudo muito bonito Até quando elas querem abalar É uma carga de trabalhos Quando elas pensam em abalar A gente tem que cantar assim muito devagarinho Fica amor, fica Não vai embora não Fica amor, fica Fica amor, fica amor Por favor, não deixa amor Fica jovem daquilo que me amarrou Pois tem o cheiro tem essa flor Que me amarrou Só não é bom quando você diz que vale embora Fica amor, por favor, não deixa amor Fica jovem daquilo que me amarrou Pois tem o cheiro tem essa flor que me amarrou Só não é bom quando você diz que vale embora Amor, vem bailar, vem dançar, solta o corpo Bom demais ter você, meu amor e meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Amor, não vem embora não Fica amor, fica Fica amor, por favor, meu que já vou Fica junto aqui comigo e me amando Pois mexe, meu sabor, vem me atrai Só não é bom quando você diz que vai embora Bom demais ter você, meu amor e meu Amor, vem bailar, vem dançar, solta o corpo Bom demais ter você, meu amor e meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Bom demais ter você, meu amor e meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Bom demais ter você, meu amor e meu Bom demais ter você, meu amor e meu Amor, vem bailar, vem dançar, solta o corpo Bom demais ter você, meu amor e meu Te pegar, te abraçar, te encher de beijos Só não é bom quando você diz que vai embora Bom demais ter você, meu amor e meu Bom demais ter você, meu amor, vem dançar, solta o corpo Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Só não é bom quando você diz que vai embora Fica amor Fica, fica Fica amor 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vá lá! A linda luta agora Se for a hora Deixo vida Eu nunca mais Dei viver E nem vai nascer Em mim vais vida Em nome do que há de vir Tu vais partir Alguém que lema Fala a dizer o nome Que vais para o fundo Dos lados de Alqueva Vigas na minha memória Passe a história Já não seduz Por enquanto Deve viver E não devo esquecer Porque é Aldeira Luta 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 Ficas na minha glória Faça a história Já não te dês Por enquanto eu viver Não devo esquecer Aldeia Luz Ficas na minha glória Faça a história Já não te dês Por enquanto eu viver Não devo esquecer Aldeia Luz Vá mais uma voltinha Já estamos quase na aldeia Luz Não podemos acelerar muito Resolvamos uma luta Aldeia Luz Ficas na minha glória Ficas na minha glória Faça a história Já não se dês Por enquanto eu viver Não devo esquecer Aldeia Luz Ficas na minha glória Ficas na minha glória Faça a história Já não se dês Por enquanto eu viver Não devo esquecer Aldeia Luz Diz Ora nós temos que lá chegámos Olha como é que o passo Foi a menos nada Foi a menos nada Espera aí vizinho Vai estar com pressa Só me veio agora lá para as dias da manhã Temos vagar né Calor Aqui calou O sol não está calor aí Aqui em Hebra está muito calor Aqui é da Gaita Faz muito calor Bem já com a miedomba Tô com boa O carro pegou a gente até à barragem do Alqueba e ainda não se foi embora. Vamos, mas é aproveitar já a boleia dele. Vamos até ao Campo Pequeno em Lisboa. O que é que vocês acham? Vamos lá ver se está atorado lá para aqueles lados. Agora, de seguida, vou tocar aqui uma música. Eu não sei bem quantos anos terá. Talvez uns 40 ou 50 anos. Pois vocês já dizem. Porque tenho a certeza que há aqui pessoal, aqui nesta esplanada, que se lembram dessa história. Portanto, uma música que foi feita dedicada a um todeiro que faleceu lá na arena. Vamos lá então, ver se vocês se lembram desta música. Bora lá! Bora! Nos meus olhos há tristeza Ao recordar Esta tarde eu faço a ordem Ao bom amor de me recordar Jovem em cada arrostador Vai afirar Estiloção A cantidade Aquela vida em dor Vai sangrar Em meu coração Epa! Tudo certo! Anda a saudade Lembrando em mim Aquela tarde Que foi de triste fim Já não deixo a figura valente Que me fazia me morar de emoção Estilo agora Aparece Me empreste Chora a saudade No meu coração Ale! Eu vou te dar o meu coração Eu vou te dar o meu coração Ale! Eu vou te dar o meu coração Música Olé olé Mas a sorte respeitada Fez a vontade Perder o pé E arrestou o cavaleiro audaz Que ao vir pisou no chão E ficou inérgica paz Sem ouvir uma maçã Ah, na saudade Lembrando em mim Aquela tarde Que foi lindo e triste Já não vejo a figura falecer Que me fazia vibrar de emoção Tudo agora parece que Chora a saudade no meu coração Vamos lá, bora aí! Agora vocês podem me ajudar Vamos lá afinar as gargantas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá A lãja figura valente Que me fazia vibrar em tua mão Quando agora parece diferente Chora a saudade no meu coração Quando agora parece diferente Chora a saudade no meu coração Quando agora parece diferente Chora a saudade no meu coração Vai, vai, isto vai, vai A gente ainda temos que fazer aqui algum coro Um coirato, fazemos aqui um coirato Diga, está alto? E assim está melhor? Temos que ir aqui buscar o meu computador No meu computador Olha Temos que ir aqui para o meu computador 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 Vamos lá falar de novo Vamos lá falar de outras coisas Já chega de falar no coração Que isso é só tragédia Vamos lá É verdade? Elas a bala Elas na cara de 50 gente Só tragédia Vamos lá falar aqui de outra coisa Quem gosta de choco frito? É, não é? Está lá, olha Estamos em Lisboa Podemos ir Já que estamos em Lisboa Vamos ao Campo Quente Podemos ir Vamos de comboio agora Diz que os passos agora são baratos Vamos até Setúbal Comer um choco frito Vamos lá Setúbal eu tenho pena De não te poder cantar Lês um bote de poema Que ninguém pode ensinar Se a beleza em qualquer lado Se me diz com dinheiro Uma princesa do sábado Onde é que existe um rio azul Igual ao meu Que em certos dias Tente mesmo a conducer Minha cidade És um presente És um jardim De guardá-la E diria-se só para mim Onde é que existe um rio azul Onde é que existe um rio azul Igual ao meu Que em certos dias Tem a mesma cor do céu Minha cidade É de um prazer É de um jardim Queria guardá-la E diria-se só para mim Onde é que existe um rio azul Tem-se a beleza serena Do rosto aberto Onde é que existe um rio azul Igual ao meu Onde é que existe um rio azul Igual ao meu Que em certos dias Tem a mesma cor do céu Minha cidade És um resério És um jardim Queria guardá-la E diria-se só para mim Se tu valeu Tenho pena De não te poder cantar Tu és um bote de poema Que ninguém pode assinar Se a beleza em qualquer lado Serviço com dinheiro Com a princesa do sal Com a brava-se bonita Onde é que existe um rio azul Igual ao meu Que em certos dias Tenho a mesma cor do céu Minha cidade És um resério És um jardim Queria guardá-la E diria-se só para mim Onde é que existe um rio azul Igual ao meu Que em certos dias Tenho a mesma cor do céu Minha cidade És um resério És um jardim Queria guardá-la E diria-se só para mim Onde é que existe um rio azul Tudo igual ao meu Que em certos dias Tenho a mesma cor do céu Minha cidade És um resério És um jardim Queria guardá-la Queria guardá-la Queria-se só para mim E diria-se só para mim É que ali na zona de Setúbal Também é a zona de vinho Ali do Poceirão Fernando Pó É ou não é? Se bem que vocês aqui Também têm vinho muito bom É verdade Bom demais Bom demais Homem não vale a pena Estás danado Porque eu gosto do vinho Todo lado É preciso ir a um copo cheio Pois é que é assim Depois de comer o choco E beber o vinho Eu já estou a ficar assim Gargo 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 Já sabem qual é? Já? Vamos lá isso Vamos lá! Tudo bem lá! O dia do que falou É que a mulher Que a mulher Que a mulher Que ele tanto Amor Foi E mora E de frases escutadas Ele dizia assim Pra sua amada Boa canção E dizia assim Você que não cagou Você que não cagou Não cagou Não cagou Não cagou Não cagou Nunca gostou de mim E só E me jogou 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 E eu Que tipo Que tipo Que tipo Que tipo Duramente Que me fez de novo Um pouco Um pouco No concurso De fregadinho Mas Não cagou Não cagou Não cagou Não cagou Não cagou Vamos à música Do cargo O Gui O Gui O Nacu Me falou Que a mulher Que ele tanto amou Pô, pô, pô Foi embora E entrava E escutava Ele dizia assim Pra sua amada O quê? Uma canção Ki, 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 ki Ki, 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 ki E dizia assim Você que não cagou Não cagou Não cagou Não cagou Não cagou Não gostou de mim E só me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Me mijou O fora E eu Kipipu, 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 kipipu duramite, lindem deste no cu Boacu, 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 o secreira, lindem mais do vapor Boa, boacu, boa fo, boa por a danzela Você que não cagou, não cagou, não cagou Não cagou, não cagou, nunca gostou de mim E só imigou, 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 imigou-complora E é quipipo, quipipu, 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 quipipu E futuramente tem um destino novo O confuso de frenteît maxto-ma-pol, e o carbono-pro, e o oncou-pro, O telefonanazela Uau! Olá! Boa boa! Canção do Gargo para todos vós! Boa boa! Então pessoal, obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam, inscrevam-se já no canal, aqui no Youtube, no Facebook e no Instagram. Não se esqueçam, toda a gente aí inscrever-se, vá lá, façam o final de crescer, partilhem com os vossos amigos e ativem as notificações para saberem sempre quando é que o Luginga tem um novo vídeo. Beijinhos e abraços e até o próximo vídeo! Babalho! Yeah! E aí